E até reinvenções pequenas, né, na nossa vida. Uma aula de dança aqui, vamos fazer, já ajuda. Eu acho que tem que ter coragem pra se reinventar. O Ari teve muita coragem, porque assim, porque, olha só, muitas pessoas com a carreira dele, com o nome dele, se ele pedisse a nossa opinião, ele falasse, sabe, o que você acha de eu fazer isso? Eu falava, não, Ari, você já tem uma carreira muito consolidada no México. Você tem uma palhaçada no Instagram. Só que aí ele teve a coragem, teve o humor, entendeu? E é isso, acho que quando a gente vai inventar alguma coisa, vai se reinventar, a gente não tem que ligar pra ninguém. Tem que sentir e fazer o nosso, né?